Existem aproximadamente 40 mil espécies de aranhas em todo o mundo. São tantos tipos que fica difícil descobrir quais devem causar preocupação e quais são inofensivas. O Brasil junto com a Austrália é o país onde se encontra mais tipos de aranhas venenosas, sendo que a mais venenosa do mundo é uma espécie brasileira. E aí, ficou curioso? Então confira agora quais são as 5 aranhas mais venenosas do Brasil. Aranha Recruza Chilena Esse tipo de aranha marrom, apesar de ter o nome de chilena, pode ser encontrada em toda a América, inclusive no Brasil. Trata-se de uma aranha super perigosa, cujo veneno pode provocar grandes danos na pessoa picada, incluindo necroses. Se não houver tratamento, a pessoa picada por uma aranha recruza pode vir a óbito. Essa espécie de aranha marrom é adaptável às áreas urbanas, podendo ser encontrada em residências, atrás de móveis, em meio às roupas e dentro de sapatos. Além de venenosa, a aranha recruza é super perigosa. Aranha Marrom A aranha marrom é famosa no Brasil e pode ser encontrada em regiões de clima quente em todo o mundo. Sua picada é extremamente dolorosa e necrosante. E se não for tratada rapidamente, pode trazer problemas irreversíveis. Elas possuem cerca de 4 a 6 centímetros e não costumam atacar caso não sejam incomodadas. Apesar disso, ela é a maior causadora de acidentes com aranhas no Brasil. Nos casos mais graves, a área ao redor da picada começa a necrosar e é formada uma ferida aberta. Pode-se levar meses para a pele ser curada, necessitando de enxertos de pele e, em alguns casos, os membros precisam ser amputados. Viúva Marrom O veneno desta aranha é sim tóxico para os seres humanos, mas bem menos potente do que o veneno de sua prima viúva negra. Essa espécie pode ser encontrada em boa parte do mundo, distribuindo-se por regiões tropicais da Austrália ao Brasil. Tal como suas primas, essas aranhas são bem pequenas. As fêmeas, que são maiores, podem chegar a 10 milímetros se medirmos o seu corpo. É preciso ficar atento com essas pequeninas, já que elas costumam armar suas teias em espaços domésticos, como cantos e janelas, portas e mesas. Embora essa espécie não seja agressiva, picadas em humanos são bem raras. Viúva Negra A viúva negra é uma das aranhas mais conhecidas do planeta e uma das quais você nunca deveria nem chegar perto. Essa espécie vive no Brasil e em outros países da América, principalmente na parte costeira dos continentes. Sua cor negra brilhante e a marcante mancha vermelha em seu abdômen torna essa aranha fácil de se reconhecer. As fêmeas dessa espécie costumam ser 3 a 4 vezes maiores do que os machos. Os efeitos de seu veneno variam e vão desde dor ardente a inchaço nas áreas afetadas, cólicos abdominais e náuseas. Aranha Armadeira Essa espécie é comum em todo o território brasileiro e o seu veneno pode agir mais rápido do que o de algumas cobras venenosas. E os efeitos das picadas também podem ser parecidos, porém em menor escala. Os sintomas do envenenamento incluem a perda de controle muscular, levando a problemas respiratórios que podem resultar na paralisia respiratória completa e asfixia. Além da dor insuportável, se você for homem, a picada dessa aranha pode resultar em uma ereção de até 4 horas, que infelizmente também é extremamente dolorosa. Então é isso, Curiosos! Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Deixe nos comentários abaixo qual dessas aranhas você achou a mais interessante. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo!